Invernos, impérios, mistérios Lembranças, cobranças, vinganças Assim como a dor que fere o peito Isso vai passar também E todo medo, desespero e alegria A tempestade, a falsidade, a calmaria E os teus espinhos e o frio que eu sinto Isso vai passar também Saudades, vaidades, verdades Coragem, miragens E a imagem no espelho Como a dor que fere o peito Isso vai passar também E todo medo, desespero e a alegria E a tempestade, a falsidade, a calmaria E os teus espinhos e o frio que eu sinto Isso vai passar também Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar Também Isso vai passar Isso vai passar Também Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar